Hoje a gente vai aprender então sobre os dentes. Aposto que você não sabia que os cães e gatos também trocam os dentes. Eles começam essa troca com 3 meses e essa troca pode ser feita até os 7 meses de idade. Os cães, eles chegam a ter 42 dentes no fim das trocas e os gatos chegam a ter 30 dentes com a troca finalizada. Por isso, após a troca total dos dentes com 6 ou 7 meses, é muito importante a higiene bucal. Vamos lá pessoal do Clube do Mascote, vamos cuidar também da boca dos nossos animais, hein? Estamos de volta com o Clube do Mascote. Olha, falando do Dr. Daniel, a clínica Farofino completou 12 anos. O Clube do Mascote foi conferir. Na comemoração de 12 anos da clínica Farofino em Vinhedo, os donos encontraram show de agility, diversão para toda a criançada e muitos mascotinhos. A festa se tornou um evento tradicional da cidade, né? Se a gente não faz festa, as criancinhas para a gente ir na rua. Por que que não vai ter festa esse ano? Não, ainda não chegou a data. Então, é uma festa assim maravilhosa que os clientes vêm. A gente ama que eles veem os cães, as crianças, né? Os pais, todo mundo vim para se divertir mesmo. Gostar de bicho, não só de cachorro, mas de qualquer animal, já mostra que a pessoa tem um espírito bom. Então, para mim, é um prazer. Eu amo vir para cá cedinho, ir embora à tarde, atender no fim de semana. Para mim, é muito gratificante. O que você achou desse cachorro que estava fazendo todo esse show aí? Porque ele pula muito alto, é muito legal e fez muita coisa. Eu gosto dele porque ele pula muito alto. Gente, agora chegou o grande momento. Olha, a gente vem cuidando desse caso, o Clube do Mascote, Mr. Dog, Reinaldo, Merlin, Janjão. Olha, já faz uns quatro programas. É um caso que, assim, está dando um pouco de trabalho, porque não é simplesmente fazer xixi no lugar errado, não é simplesmente comer uma meia, como a gente já teve em alguns casos, pular numa proprietária. Esse caso é o seguinte. O Janjão e o Merlin eram grandes amigos, enquanto eles eram filhotes, enquanto Merlin era filhote. A partir do momento que Merlin cresceu e virou adulto, eles começaram a disputar por liderança na casa. E o Reinaldo, né, Reinaldo, ficou com uma certa dor de cabeça. Mas antes da gente falar do caso, eu queria saber como é ser dono de uma raça como... Wesh, Kord, Kord, tem Broke. Acertei? Sempre perguntar se eu acertei ou não. Como é que é ser dono dessa raça? É uma boa raça? É uma ótima raça. É super tranquilo. Os cães, eles são bastante educados, bastante inteligentes. Deixa eu trazer ele pra cá. Vem cá, Merlin. Ah, quem é que? Embora ele está querendo ficar longe do... É, ficando longe do amigo dele, né? Olha que interessante, isso é bem interessante. E eles são bastante fáceis de cuidar. São dóceis, são cães inteligentes. Às vezes, às vezes, você parece que nem precisa ensinar muita coisa pra ele. Você fala, sai, ele sai do ambiente, desce, ele desce de um módulo que ele tenha subido. Então, é bastante simples nesse sentido. Pinheiro, eu acho que agora pode falar, né, nosso Mr. Dog, pode contar um pouco... Que a gente já falou a questão do porquê que eles estão brigando, porque eles estão disputando por liderança. E a gente percebeu agora, depois de um acidente de percurso aí, é um acidente que a gente não contava, o Reinaldo viajou, né? E a mãe dele se hospedou na casa dele e, sem querer, ela acabou deixando eles se encontrarem, justamente no meio do período do trabalho que a gente estava... O que a gente estava fazendo? A gente estava dando uma segurada no temperamento do Janjão e do Merlin, mostrando a eles que existia uma liderança na matilha que não era ele nem ele. E era o Reinaldo, exatamente. Nesse meio de caminho aí, que aconteceu esse incidente, que o Reinaldo não imaginava, eu também não imaginava, eles se encontraram, né, Reinaldo? Isso. E aí tiveram uma nova briga. Então, o que a gente tinha feito até então, a gente perdeu. Porque o trabalho não estava pronto ainda, né? Que tinha o momento de se colocarem juntos, né? A gente teve que regredir. Por isso, a gente acabou atrasando até a entrega. E dá pra ver, a gente já vai conversar um pouco, Reinaldo, a gente vai contar um pouco também como foi isso, mas dá pra ver que eles ainda não são grandes amigos, não. Olha, o Merlin está aqui virado de costas e ele de costas. Olha bem que sinal que eles estão dando, né? É, mas um pouco disso é porque como a gente entrou com um trabalho de bloqueio psicológico, e a gente não chegou até o final ainda... Ainda tá. Eles se olham e veem, assim, alguma coisa que não vai ser legal. Tá. Depois é que a gente ia colocá-los em contato pra falar, olha que legal ficarem juntos sem briga. Legal. Olha, a gente já continua pra entender um pouco mais esse caso, só que tem alguns vídeos engraçadíssimos rolando na internet. Você aí de casa tem que assistir. Lembrando, se você assistiu algum vídeo na internet, quer compartilhar com todo mundo, mande pro clubedomascote.com.br que a gente vai publicar aqui. Ou então, de repente, você tem um vídeo engraçado do seu próprio mascote. Mande pra gente também, hein? A gente quer que você divida esses momentos divertidos com a gente aqui do clube. Bom, e a gente aqui continua a falar da história do Janjão e do Merlin, que são dois cachorrinhos, como a gente falou, que eles ainda não são tão amigos assim. Mas como você estava aí contando, né, Pinheiro, existe um processo de isso acontecer, houve uma intervenção que acabou atrapalhando o tempo e o andamento disso, porém, o próximo passo é qual? Então, o que a gente vai fazer agora, porque agora com esse acidente de percurso, claro que é um acidente, claro que o Reinaldo não tinha a menor intenção que isso acontecesse, ou a desconfiança que isso for acontecer, e mesmo eu, né, então agora a gente vai ter que entrar pra uma outra linha de trabalho. Até então a gente estava tentando trabalhar, fazendo um bloqueio psicológico, pra depois torná-los amigões, né, no meio do caminho isso foi perdido, então a gente vai ter que entrar com uma nova frente de trabalho. A gente vai trabalhar agora num sistema de, em vez de uma aula por dia, nós vamos trabalhar três aulas por dia, de uma tarde e no final da tarde, tá? E a gente vai entrar com o processo de trabalhar o enforcador aqui no pescoço do cachorro, numa posição de repressivo, no momento da briga, né? Por quê? O primeiro imprinte de memória de adestramento que o cão tem é o da mãe. A mãe trabalhava sempre pegando no pescoço. Ah, tá bom. O que a gente vai fazer usando o enforcador aqui no pescoço, em posição de repressivo, é puxar pela memória associativa dos cães o que a mãe reprimia, e ele acha certo ser reprimido pela mãe, no momento da briga, pra depois a gente ter, chegar ao ponto de poder colocar os dois como amigões de novo. E o Reinaldo continua fazendo o não e mostrando a sua liderança, né? Sim, só que o Reinaldo me passou que, na opinião dele, o maior resultado pro Janjão, que é o que puxa um pouco mais as brigas, foi o jatinho de água. Foi, foi. O jatinho de água causou mais efeito e mais medo. Me conta, Reinaldo, como é que foi? Só pra você contar um pouco como foi essa experiência nesse período, acho que a gente ficou já uns 20 dias, né? Trabalhando uns 20... É. A 30 dias. Antes mesmo do Pinheiro chegar em casa, eu já tava usando a buzina, só que eu tava usando de maneira não adequada. Sim. Aí o Pinheiro explicou como seria a maneira certa, com a repressão em seguida, e eu comecei a usar a buzina da maneira que ele explicou. Tava evoluindo bem o caso, ele passar... Eu passei a utilizar o jato de água. Você sentiu que eles estavam tendo uma proximidade? Sim, eles estavam. Tanto é que, assim, os exercícios eu repetia diariamente. No primeiro e até no segundo, houve estranhamento deles. Nos dias seguintes, desde o início do exercício, eu não apliquei castigo nenhum. Eles não... Não houve nenhum momento de confronto, não houve nenhum momento de briga entre os cães, assim, ou de nenhum rosnar pro outro, nem olhar feio. Então, eles foram... É... Estavam evoluindo. Eu percebia isso. Até o momento em que eu distraí, eu não estava em casa, aí minha mãe, sem querer, deixou os cachorros se encontrarem, aí houve uma... Um acidente mesmo. Discussão. Claro. Claro. Bom, a gente continua, mas antes, o Centro de Controle de Zoanose fez uma ação pra controlar a leishmaniose aqui em Campinas, em toda a região. Vamos assistir. Recentemente, algumas ações foram tomadas para prevenir a leishmaniose em Campinas e região. Cerca de 230 cães receberam as coleiras que contêm repelente e inseticida, que atuam diretamente na corrente sanguínea dos animais, fazendo com que o inseto não se aproxime. Ela não tem cheiro, ela pode ser usada frequentemente, não é necessário retirar essa coleira, mesmo em banho, e ela protege durante até seis meses. Além disso, o Centro de Controle de Zoanoses fez exames de sangue e colocaram um microchip para ajudar os profissionais do CCZ a localizarem esses animais. A leishmaniose visceral canina é transmitida por meio da picada de um inseto conhecido popularmente como mosquito palha. Os cães são os principais hospedeiros. A doença não tem tratamento. Sacrificar o animal é o único meio de eliminar o foco de transmissão. Nos cães, o tratamento é proibido por uma portaria dos Ministérios da Saúde e Agricultura, uma vez que não existem medicamentos veterinários específicos. Então, os medicamentos que existem hoje para tratamento da leishmaniose são os de uso humano. Existem algumas abordagens terapêuticas que não utilizam produtos humanos, porém, também não é recomendado o tratamento de nenhuma maneira nos cães pelo fato de eles serem reservatórios da doença. Um animal mesmo tratado e sem sintomas que esteja infectado, ele continua sendo a fonte de infecção para o vetor e transmitindo a doença potencialmente ao homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados anualmente 500 mil novos casos da doença em humanos com 59 mortes. Quando não tratada, a chance de óbito é de 90%. Na América Latina, a leishmaniose já foi detectada em 12 países. Aqui no Brasil, 3.800 pessoas são infectadas todos os anos. Por isso, o dono do animal tem que ficar atento aos sintomas. São lesões na ponta do focinho, na ponta da orelha ou mesmo espalhadas no corpo. geralmente são lesões ulceradas, né? E o animal pode também desenvolver uma dermatite com descamação, queda de pelo. Ele também, nessa fase, geralmente ele apresenta lesões oculares. Só que neste condomínio em Sousas, foram registrados desde 2009 15 casos da doença. Este ano, um foi notificado. Os moradores sentem medo, por isso, eles aprovam a prevenção. Foi uma iniciativa muito legal porque eu acho que as pessoas não têm consciência da gravidade da doença. Eu achei muito interessante a gente ter esse tipo de ação aqui no nosso condomínio e aqui em Campinas. E nós aqui continuamos a falar do caso do Janjão e do Merlin. Olha, pelo menos algo bom aconteceu. O Merlin já está de frente para o Janjão. E Pinheiro, você disse que agora é se comprometer com esse caso. Isso. Como a gente comentou em relação àquele jachim de água que o proprietário comentou que é onde ele teve um progresso maior, ele vai continuar trabalhando com a água e eu vou passar a fazer o treinamento dos dois cães para que não tenha mais nenhum acidente de percurso. E aí, Reinaldo, para a gente encerrar essa história, você está animado? Estou animado, claro, porque eu quero ver os dois convivendo bem como eles conviviam antes. A vantagem anterior era qual? Era bem melhor ter os dois rodando pela casa sem preocupação. É, os cachorros viviam soltos, né? Tanto os dois quanto as fêmeas tinham livre circulação pela casa, quintal, eu não me preocupava, eu não precisava prender um dentro de casa, outro fora. Você ainda tem duas fêmeas, né? Pois é. Então, assim... Mas vai dar certo, viu? Vai, Pinheiro. Vai, vai dar certo. E nós aqui do Clube do Mascote iremos mostrar para vocês quando esse caso estiver 100% solucionado, a gente vai mostrar para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês e o Clube do Mascote fica por aqui. Lembrando, temos e-mail clubedomascote.com.br e temos Facebook Clube do Mascote Tudo Junto. A partir de hoje, todos os domingos, às 8h30 da manhã, o Clube do Mascote está aí na sua casa. Até o próximo domingo. Tchau. Clube do Mascote Clube do Mascote